Opa! Fala pessoal, beleza? Voltei, eu sou o Alexandre, na verdade, voltei para Kart Rider Drift, pessoal. O jogo novo Free to Play que lançou recentemente, pessoal, estou aqui no PS4 e bem, pô, vou o seguinte. Vou jogar aqui uma corridinha tranquila aqui, pessoal, beleza? Mas para vocês verem como é o jogo, também para eu ver como é o jogo, porque eu ainda não joguei, apenas fiz o modo tutorial, que é obrigatório. Bem, o jogo tem alguns modos de corrida, pelo que entendi, tá? Eu vou aqui no basicão, só para ter uma ideia mesmo, eu botei o meu jogo para acelerar no bolinha, eu fui burro, tá? Era para botar para acelerar no R2, eu posso mudar para isso, esqueci de mudar. Isso aqui, eu lembro um pouco Mario Kart, eu lembro um pouco, o barra bastante, o Mario Kart. Ou então o Sonic Racing, você lembra que tem série do Sonic Racing aqui no canal, o cara me bate em mim, safado. Tem uma bomba! Tem uma bomba! Tem um bom! E aí E aí E aí E aí Ai Isso foi Pessoal seguinte, vale frisar aqui cara isso aqui não vai virar sério acho que deve ser tipo um vídeo único tá e dois meu controle tá com a bateria muito fraca tá zerado de bateria então pode ser que ele apague do que do lado beleza então se de repente eu sumir sem mais e menos vou ativar o controle tá só no mais tá o jogo aqui tá interessante tá tem que ver claro as outras pistas tudo mais os poderes aqui por enquanto ainda não pegar a manha deles até agora nenhum deles teve nunca serventia na corrida conta os troféus pessoal o povo gosta de troféu de platina e coisa e tal logo possui troféus mas não possui platina o número de troféus é pequenos são apenas são somente caramba tem apenas 13 troféus e desses três troféus a platina não tem coisa da pessoal só são troféus aparentemente simples porém que vão exigir algum tempo algumas as partidas a serem realizadas por nós tem troféu corredor do dia foi o primeiro troféu que eu peguei o troféu básico por correr a primeira corrida e é isso eu vou tentar agora procurar um outro modo de jogo só para dar uma variada aqui nessa game play bom o histórico do grampi ainda não tem nenhum troféu na porta da r3 aparece troféus o outro aqui tem um espaço de corrida foi para vocês garagem o card treino eu acho que os carros posso comprar os carros acessórios de baixo que nada que vai alterar o meu desempenho da corrida que é só bem personagens personagens broad original temos o dias o base o dao maridi Cris, Neo e Sofia, Omos, Uni, Airi, Eten, Rex, Kef, Brian, Heave, ou com Rex. Bem, agora vamos logo para a corrida. Temos uma loja para comprar itens cosméticos, coisa e tal, caixa de entrada, eventos, parara, 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 e modo de jogo. Temos o modo de itens, que foi o que a gente correu agora, só o do esquadrão. Modo de velocidade. Então vamos para ela, pessoal. Solo. Não, na verdade, vamos o primeiro que aparecer. Vamos, então aqui é o modo onde não tem itens para usar. Começou a corrida mesmo. Bom, pessoal, já vou aqui aproveitar que o controle ainda está funcionando e pedir o seu like, tá? Caso o vídeo esteja bom, ou o vídeo, eu acredito que vai ficar velho, que vai ainda melhorar ainda mais. Mas, aproveitar o momento oportuno para pedir o like, né? Pessoal no curtir também, que tem um like aí, fica à vontade. E vamos para a corrida. Lembrando que temos vídeos no canal quase todo dia. Muitos games maneiros, divertidos, 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 divertidos. Fala em filme divertidos e maneiros. Enfim. Acho, dependendo do dia que você está no jogo, esse vídeo aqui. Está chegando a sério do Resident Evil 4 Remaking, pessoal. Estou aqui em último lugar, merecido, depois da minha batida ridícula. Estou assim, o jogo, possamos, chama-se Kart Rider Drift. Então, a gente, a gente pode fazer, a gente pode fazer Drift, tá, pessoal? Pessoal, Drift, que no meu caso, é no R1, tá? Mas sou muito ruim para ver Drift, tá? Nossa Senhora. Uma decepção. Não vou nem arriscar. Nossa Senhora. E, porra, o jogo falou que não tinha poder, mas, porra, estou usando poder. Tá, tipo, não é bem poder, mas, porra, é Nitro. Ah, não, não. O Nitro não é poder. O Nitro é uma barrinha que vai enchendo ali embaixo, ali, ó. Vamos para a volta final. Estou na liderança, mas, aprovando que o jogo, por mais que eu é, por mais que eu bato, o jogo é bem simples, pelo menos contra a IA, né, pessoal? Corrido, correr contra pessoas normais, deve ser um tanto mais difícil. Mas, correndo contra a Bode, isso é bem tranquilo. É bem tranquilo mesmo. É bem tranquilo mesmo. Toma, beleza, beleza, venci. Aê, primeiro, uhu. Rex, o irmão mais velho do Speed Racer. Ou, então, Rex, na verdade, é o Corredor X, pessoal. Mas, Speed, não sabe disso. Próximo modo de jogo, temos modo licença. O que é isso aqui, pessoal? Ah, não, aqui, né, nada. Ou é. Vem ver licença, aprende isso. Ataque Splash. Pessoal, isso aqui é tipo... Não, tipo, não uma outra campanha, mas algo parecido com isso. A gente vai avançando. B2, B1, L3. Vamos aqui só o Ataque Splash, para ver como é. Para a gente ter uma noção, pessoal. Tem boneco na pista. Atinge o máximo de bonecos que puder com suas hidrobombas. Atinge o boneco vermelho para obter pontos extras. Ok? Vamos lá. Quebrar bonecos. Com hidrobombas. Prepara aqui, bonecos. Ataque Splash. Splash, Splash. Hum, não vai a lugar nenhum. Ah, tá. Boa. Eu fico parado, né? Não, eu não posso andar, pessoal. Eu apenas fico parado. Tipo, tipo, não é muito, ligado. Mas, é, bom. Não é diferente, tá, pessoal? É parado. Tipo, de meio que não tem graça. Seria mais interessante. Tipo, se fosse tu correndo na pista. E indo atrás do boneco. Mas, tá aí. Fiz 30 pontos. E, beleza. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos agora para o próximo modo de corrida, pessoal. Por enquanto, o modo mais interessante. Tipo, acho que é o modo padrão, né? O modo inicial. O modo item. O modo com o cronometrado. E o corrente, pessoal, aqui, a gente vai tirar uma corrida, tá? Então, esse modo aqui, eu não vou fazer. O corrente e o Grand Prix. O Grand Prix. Eu não sei quanto essa corrida vai ser, tá, pessoal? Mas, tipo, o Grand Prix vai ser, tipo, o modo online, né, pessoal? O modo, oito vai enfrentar outros players. Ah, eu preciso fazer a licença B1, pessoal. Então, beleza. Talvez, futuramente, se der vontade, eu faço. Tipo, tipo, eu volto para o game para uma série do Grand Prix. Talvez, tá, talvez. Então, vamos agora para a corrida cronometrada. Só que tá todas as pistas do game, tá, pessoal? Ou quase todas. Ou a maioria, sei lá. Eu vou correr a pista número 1, tá, pessoal? Eu vou correr a pista número 1, pessoal. Isso é bem legal, isso é bem legal, interessante. É uma boa variedade de pistas. Acho que mais ainda vão chegar ao game, futuramente. Só lembrando que o jogo, ele é frito preto, então é só tu baixar e jogar. E vamos nessa. Iniciar o desafio. Bora. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.